Neste nível experiencial da analiticologia, a limpeza no quadro das possíveis intervenções do grupo kármicas acontece naturalmente. A FEP, a Ficha Evolutiva Pessoal, apresentará sem dúvida algum saldo positivo. Se você usa essa técnica, a sua vida é positiva de qualquer maneira, seja o que for que você vai fazer, porque você vai acertar mais, o erro vai ficar mais difícil. O problema mais inteligente da vida é a gente colocar os erros difíceis de você cometer. Então, por exemplo, se você acerta tudo, por onde você passa? Você não vai perder os objetos, você não vai escorregar, você não vai cair, você não vai ter acidente doméstico. Tem uma opção de coisa que está tudo acertada, como é que fica? Tudo bem? Como é que fica? Então, chega num ponto que tudo está correto. Agora, o que é que se passa? Isso ajuda demais a pessoa. As minhas coisas são todas arrumadas. Se vem uma pessoa e mexe alguma coisa, eu sei logo na hora. Por quê? Saiu do meu padrão. Se não está dentro do meu padrão, eu vejo na hora. Porque aquilo é a rotina. É o rame-rame. Como é que faz? Agora, então, o que é que se passa? Por que isso é vantajoso? Eu não me interesso, nem dispenso qualquer processo de energia ou pensamento nas coisas em torno de mim. Porque tudo anda correto. Eu não raciocino para fazer isso. Aquilo já é automático. Entendeu como é que é? Agora, é lógico. Se eu rio com outra pessoa, eu tenho que ver o jeito dela. Eu respeito a situação. Outra coisa. A gente separa o material. Cada um tem seu escritório separado. Isso é uma bênção. O meu é tudo assentável. O da minha mulher. Ela precisa de ter muito material. Aquilo é uma parafernália. Agora, eu falei aquela questão do autoimperdoamento, na questão de expandir um pouco mais. Porque tem um certo risco da questão da pessoa entrar no autoassédio. E o autoassédio? Não, isso é frase que consola. Você está tirando o corpo fora. Não, não, não. A pessoa não pode perdoar aquilo que ela errou. E outra coisa. Se ela errou e passou muito tempo, ela não percebeu, isso é a pior coisa que tem. É aí que ela tem que procurar e ver o que se passa. Agora, você pode, com o autoimperdoamento, aterrar de caso pensado, para favorecer a pessoa. Então, por exemplo, você pode fazer um acolhimento a uma pessoa, que você não pode mostrar que você está muito arrumado. Então, você desarruma alguma coisa, mostra alguma indisciplina, para fazer rapor com aquela pessoa. Para constranger a pessoa. É uma manipulação da condição a favor da pessoa. Para ela fazer rapor, ela se entender. Porque se você chegar muito acertado, ela fala, não, mas você está no outro. Eu não quero viver, já teve gente que falou isso aqui. O Kepp fica muito grande. Eu não quero viver com evoluciólogo, nem serenão. Eu quero viver com gente aqui, igual eu mesmo. Então, você não pode se apresentar, às vezes, se você é muito arrumadinho, tudo certinho, não. Senão, você não faz assistência. Essa é que é a tacom que eu falo, que às vezes a pessoa tem que fazer, para poder fazer esse conhecimento. Não tem outro jeito. É o jeitão. É chegar no nível da pessoa, não é? Outra coisa. Toda pessoa que é muito organizada, que tem disciplina na vida, que tem isso que nós chamamos de imperturbabilidade relativa, mas de uma maneira que ela não tem conflito grande, ela tem que ter uma lista de trafares pessoais que ela cria, para mostrar que ela tem. Que isso é importantíssimo, em certa hora, você chegar e falar. Não, eu tenho aí nos trafares horríveis, que eu estou fazendo força nesse sentido. Você tem que guardar aquilo na ponta da linha, que às vezes você vai esquecer dos seus trafares. Porque você já não tem mais aquilo. Então, você tem que fazer uma listagem. O ideal é uma listagem. O ideal é uma listagem.